Prestem bem atenção ao título desta live, diz assim, o que chamar a um país onde todos os candidatos presidenciais são gatunos? É isso mesmo que ouviram, sabe? O que nós vamos chamar a um país onde todos os candidatos à presidência da república são gatunos? Vamos chamar o quê? Vamos chamar, são gatunos, gatunos assumidos. E Gino Carneiro, este general do Nito Alves, este general de 22 anos, que está batendo no peito, que era herói, herói que não existe de parte nenhuma. Mas este herói, Gino Carneiro, este general formado pela Hollywood, general do Futungo, há relatos que dizem que ele vai candidatar-se à presidência do MPLAB na sucessão de João Lourenço, porque João Lourenço é seu segundo mandato, acabou. Depois de João Lourenço, claro, acabou. Esse é o segundo mandato. Então, Gino Carneiro quer, há relatos, eu não tenho certeza, porque ainda não vimos da boca do senhor, mas muitas fontes, muitas fontes de informações, fontes, algumas vezes, muito dignas mesmo, fontes credíveis, estão a relatar que Gino Carneiro vai candidatar-se à presidência do MPLAB para, em 2027, para sucessivamente tornar-se, potencialmente tornar-se presidente de Angola. Sabe, vamos ainda só marcar, vamos só marcar um passo para trás. Como é que nós chegamos nesse país, onde todos os candidatos presidenciais são gatunos? Mas não estou a falar de todos os partidos, não. Do partido que governa. Como é que chegamos neste país, onde todas as pessoas, todos os candidatos presidenciais, todos do partido do MPLAB são gatunos? Como é que nós chegamos aqui? José Eduardo era gatuno, Gino Carneiro é gatuno, João Lourenço é gatuno. Como é que nós nos tornamos um país de presidentes gatunos? E como é que nós aceitamos isso? Como é que nós aceitamos? O bom cristão não pode, não pode, nem é que não dá para aceitar que exista bom cristão que aceita ser governado por gatuno. É mentira, não pode. Então, como é possível nós chegarmos num país que todo candidato, todo, todo candidato desse partido é gatuno, todo? Agostinho Neto era gatuno, foi Agostinho Neto que começou com a corrupção em Angola, Agostinho Neto foi gatuno, José Eduardo Santos foi o maior gatuno, João Lourenço foi gatuno, formado na camada de José Eduardo Santos e Gino Carneiro é gatuno, também formado na... Então, é gatuno atrás de gatunos. Está-se a falar da presidência de um país, do jeito, o cidadão número um, o presidente de um país, o negociante em chefe, a pessoa que cuida do país, das finanças do país, da defesa do país, das políticas, é tudo gatuno, tudo gatuno. Eles roubam, só sabem roubar, só sabem roubar, 47 anos de existência nesse partido, tudo que sabem é só roubar. Ao ponto que até os próprios seus juízes e governantes são proibidos a saírem do país porque são gatunos. Como é possível Angola ter tanta cara de pau para enfrentar isso? Como é possível? Sabe, meu, em países normais, um desses problemas era o suficiente para virar o país inteiro. Um desses problemas, um problemazito, era o suficiente para virar o país inteiro. Como é possível em Angola? Primeira dama de Angola, a passada, a passada, passada, era gatuna. A primeira dama, Ana Paula dos Santos, é gatuna. A primeira dama, Ana Dias Lourenço, é gatuna. Então, olhem só vocês. Presidente é gatuno, mulher dele é gatuno. Outro presidente é gatuno, mulher dele é gatuno. Novo presidente é gatuno, mulher dele é gatuno. O futuro presidente é gatuno, mulher dele também é gatuno. Como é que é possível isso? Como é possível isso? Como é possível? Tudo gatuno. Ele só tem crime a nos oferecer. Quando nós olhamos na família presidencial, ou nas famílias presidenciais, é tudo gatuno. Assim como o pai, é tudo gatuno. Sim, as Isabel dos Santos, a Tizê dos Santos, o Coriandu, o Zeno, é tudo gatuno. Os Lourenço, também filho do João Lourenço, é tudo gatuno. Os filhos do Agostinho Neto, é tudo gatuno. Os filhos do Eugênio Carneiro, também é tudo gatuno. Tudo gatuno. É tudo gatuno. Como é possível nós sermos capazes de ver isso e não virar o país? Como é possível? Oh, meus irmãos, olhem só. Por que que eu estou a dizer bem feito? Ou por que que eu disse bem feito a esta polícia do SIC que mataram o filho dele? Por que que eu disse bem feito? Prestem-se atenção. Depois de matarem o filho dele, o governador de Luanda reuniu com o pessoal para ir arranjar aquela estrada que o fez matarem o filho do senhor do SIC. Só depois de matarem alguém é que eles vão reparar a estrada. Antes de matarem, não havia aqui plano nenhum para reparar a estrada nenhuma. Agora que mataram e a população está a falar, está a revoltar-se, já reuniram de emergência, já estão a se postar no Facebook que vão reparar a estrada. Estão a se postar fotos da reunião, não sei o que, que vamos reparar aquela estrada. Meu, parem-se por um instante. É preciso custar vida de alguém para esses senhores se mexerem. É preciso alguém morrer para eles se mexerem. Caso não morra ninguém, ninguém se mexe. E só se mexem porque têm medo da potencial revolta que está a ferver embaixo desta panela de pressão, que é o povo angolano. Algo está errado em Angola. Algo está muito errado em Angola. E eu vou vos dizer porquê, meus irmãos. Nos países onde houve revolução, onde houve revolução e mudança de sistema, e correram com o presidente deles por serem primeiro gatunos, corruptos, aldrabões, 500 mil empregos, podemos fazer da Catumbela, Califórnia de Angola, aldrabão, 700 milhões de dólares para ir buscar o bairro dos ministros, o bairro dos ministérios, gatuno, o matapalo, não sei o quê, e dou uma adjudicação direta para os meus amigos, compra prédio que já pertence ao governo, mas compra sim, ou compra prédio de milhões ao negócio do amigo do ministro, gatuno. Então, nos outros países, e Angola tem uma coisa mais. Nesses países onde os presidentes são gatunos, e são incompetentes, e são aldrabões, e são insensíveis, com um nível de desemprego, com um nível de desemprego de 25%, foi suficiente para haver revolta, foi suficiente para haver revolução, foi suficiente para a população sair à rua e dar corrida nesses presidentes. O que esses presidentes fizeram? Pegaram os aviões deles, como têm duplas nacionalidades, fugiram do país com os seus milhões de dólares roubados do dinheiro público, e até agora não voltam ao país. Angola, com tudo isso presente, tem 52%, 52% dos jovens desempregados, 52% dos jovens em Angola, dos jovens entre 18 a 25 anos, 52% são desempregados. E depois vai dos 25 aos 30, que está aos 46%. Se colocares mesmo a Angola, a juventude toda, a Angola, a juventude toda, é 51%. Mais da metade da juventude toda é desempregado. Como é que esse país ainda não arrebentou? Como é que ainda não tem revolução? Como é que ainda não tem manifestações até para... Como é que os portugueses, eu estou a falar os governantes portugueses, ainda não estão a pegar os seus passaportes e preparar os seus aviões para tirarem voado do país? Como é que ainda não está a acontecer isso? Com tanta juventude desempregada. Como é que nós, em Angola, ainda estamos a ouvir, tipo, que Higênio Carneiro, um gatuno formado pelo gatuno passado, que foi colega do gatuno atual, que é presidente de Angola, vai concorrer à presidência. O lugar desse senhor não era na prisão. O lugar de gatuno não é na prisão. Como é que o lugar de gatuno é concorrer na presidência? É ser político. O lugar desse senhor que ela tá na prisão. Obrigado.